Aí aqui, a gente deu maquinada tudo ali dentro Pra ser aqui de ferro E tudo ali E aqui ela caiu numa pressão Bastinha na roda ali Quer dizer, antigamente já Tinha a caminha na caminha Antigamente também não tinha muita A luz não chegava Existiam tantos equipamentos também pra consumir Então qualquer energia que se gerasse Alimentava uma geladeira Não tinha Não tinha energia Ainda Eu fiz um garoto Que morei aqui um ano Não tinha energia Ela gerava aqui embaixo Nós tive que cortar capim Tudo era pela força da água Era um tanque que a gente nadava Enorme Era um tanque pra poder lavar café Depois virou a nossa piscina Até pouco tempo atrás Eu reformei ele todo Fiz uma surpresa pra minha família Já tinha árvore Tinha tudo lá dentro Aí eu tirei árvore Tirei tudo Reformei Cimentei Trouxe a família toda E a gente tem uma boa Vamos Dani Tirei tudo Tirei tudo Vamos lá, vamos lá.